Oizinho! Começando mais um vídeo deste canal. Agora são o quê? O quê? Isso mesmo, uma hora da manhã. Não sei se vai dar pra ver, mas é uma hora da manhã. E eu tô gravando esse vídeo agora, porque acabou de estar acontecendo o Baile da Vogue. E você vai assistir isso no dia seguinte, meio dia, e eu tô aqui ó, na gravação, na edição. Então já me ajuda, já deixa seu like, se inscreve no canal. E hoje nós vamos comentar os melhores e piores looks do Baile da Vogue. Se você não me segue no Instagram, vai me seguir lá. Eu acabei de documentar toda essa minha saga aí, da meia-noite até agora, esperando todas as famosas chegarem pra começar a gravar logo. Lá eu sempre posto o look do dia, converso com vocês nos stories, é muito legal a nossa interação por lá. E eu super te convido a me seguir. O Baile da Vogue todo ano acontece e sempre tem um monte de famosas. Tem nas socialites, até as blogueiras, até as globais. Todas sempre investem no look balafônico, outras nem tanto. E hoje a gente vai comentar as melhores e as piores. O tema do baile desse ano foi Brasil Divino e Maravilhoso. Então ali é uma coisa meio brasileira, carnavalesca mesmo, pra falar das riquezas da fome e da flora do Brasil. E teve uma galera que se perdeu aí, mas a gente já vai comentar. Teve muita gente muito bem vestida, que eu vou ter que ignorar, que são tipo socialites que ninguém sabe nem que existe. Então eu não vou perder meu tempo aqui, gastando tempo de vídeo, pra falar delas. Vamos falar de quem importa, de quem é importante, de quem é famoso, de quem dá hipop, né? Então é isso, vamos começar logo, porque tem muita gente pra falar. Vamos começar falando rapidamente aí dos quatro que lideraram a transmissão da GNT, que é Fernanda Paes Leme, Caio Alguma Coisa, Astrid Fontanelle e João Vicente. O Caio tava vestido de cangaceirinho, Astrid foi de espanhola, dançarina de flamenco, errou ali o país, que no caso teria que falar do Brasil, ela foi de dançarina de flamenco. A Fernanda Paes Leme foi de Robocop, foi uma coisa futurística e astronauta, ela é uma que, gente, só Deus. E o João Vicente, que foi o básico do básico do básico, um terno normal, colocou um adorno aqui só pra dizer que tava carnavalesco. Toda festa, toda premiação, tem que ter uma vestida de caminho de mesa de casa de vó. E a do Bari da Vogue deste ano foi Camila Coutinho, que foi inteira trabalhada ali na toalha de mesa de novena, coitada, eu sempre amo os looks dela, mas pra mim, essa vez não deu. Uma que sempre arrasa e sempre dá o que falar, e esse ano foi pobrinha, parece que decidiu o look aí cinco minutos antes de sair, pegou uma saia que já tinha, um top que já tinha, roupa que ia usar ali no bloquinho durante a semana, Fiorella Matheus, colocou qualquer coisa que tinha e foi, nem bateu direito esse cabelo, deu uma lavadinha ali, deu uma batidinha, colocou uma flor que achou no jardim de casa, zero produção, zero cuidado, não gostei. Patrícia Bonaldi, que é a diva que vestiu praticamente todo mundo dessa festa, e todo ano ela veste uma galera que vai no baile da Vogue. Esse ano ela foi de vendedora de arte na praia, bem hippie, bem good vibes, e Juliana Paz foi vestida das artes que a Patrícia Bonaldi tava vendendo na praia, inteirinha trabalhada na pulseirinha de miçanga, num adorno de janela de coco. Juliana Paz, que era uma das principais da noite, foi aí toda trabalhada no artesanato brasileiro. Brincadeiras à parte, eu achei ela ousada, o cabelão todo naturalzão, todo cheio de volume e movimento, bem da Briella. Jojo todinho, foi toda trabalhada na realeza, num vestido dourado, todo bordado. Achei que tava chique, não vou nem fazer piada. Uma que confundiu o evento, achou que tava indo pro Coachella aí antes da hora, e foi, na verdade, pro baile da Vogue. Tassia Naves, gente, eu amei o look dela, tá bem Coachella, bem festival, bem good vibes. O que diferenciou foi o chapéu ali, meio lampião, de cangaço. E, gente, olha, sério, eu achei lindo o look dela, realmente tá bem Coachella. Então, já fica a dica aí, se você tem um festival em mente, aí você vai no futuro em algum festival, esse look da Tassia tá perfeito. Mas, pra mim, eu achei lindo, fiquei apaixonada pelo look, bem brasileiro mesmo, né, uma coisa nordestina do cangaço, achei linda. Val Marchiori pegou um vestido que ela usou na sua festa de 15 anos, um importadinho ali que ela comprou na Macy's, em Nova York, porque esse tipo de vestido é bem aquele vestido importado que tem em todo canto nos Estados Unidos. Não se deu nem ao trabalho de mudar um pouco o vestido, pegou alguma coisa que já tinha pronto ali em casa, recebeu o convite de última hora, só enfiou ali uma pena na cabeça e foi. Prontíssima pro baile da Vogue. Gente, uma que eu amo, mas que eu fiquei triste pelo look dela, porque eu achei tão sem graça, é a Thayna Aroger. Pra mim, é uma das melhores da internet, eu sou fã de, nossa, de carteirinha, eu absolutamente amo ela, acompanho há anos, mas eu fiquei tão... Poxa, ela é tão Pocahontas, tão Índia, tão Amazonas, por que que ela não colocou uma coisa mais ousada, uma fantasia mais cheia de cor, talvez uma transparência, uma coisa, um biquíni meio diferenciado, com mais tecido, óbvio. Achei que tá muito vestido de festa de final de ano da firma, sabe? Daí ela colocou só uns adereços aí pra finalizar o look. Mais um exemplo de pessoa que se confundiu com o país homenageado da festa, Isa foi ali na festa do Brasil, vestida de odalisca, mas Oriente Médio, confundiu completamente a festa. A gente finge que não viu que o look tava lindo, mas que não tava brasileiro, não tava. Toda trabalhada ali num look odalisca, no adereço da cabeça, e um look todo egípcio, embaixo, dourado, com camadas. Lindo, mas nada brasileiro. Gente, Letícia Bromstein é tipo uma estilista de vestido de noiva e festa, que deu uma bombada nos últimos tempos, veio chegando mostrando que tá confiante no Hexa, que esse ano o Hexa sai nessa Copa desse mundo, desse Brasil. Brasil-Rússia 2018, Hexa vem com tudo, Neymar te amamos, pegou a camiseta da seleção do marido, bordou inteira aí pra dar um brilho, e levou uma bola. Será que ia ter um jogo aí e a gente não ficou sabendo? Eu fiquei com a impressão de que várias não ficaram sabendo do evento, descobriram ali de última hora, e vestiram alguma coisa que já tinha. Outro exemplo disso é a Lala Rude, que foi com um vestido que claramente já foi madrinha usando esse vestido em outras vezes, provando que é gente como a gente, que repete roupa assim. Foi ali com um vestido completamente madrinha, ou então até mesmo formatura de faculdade. Nada carnavalesco. Parece que pegou alguma coisa do armário mesmo, que já tinha usado, que blogueira, vocês sabem que tem um monte de vestido de festa, né? Às vezes já usou faz tempo, a gente não lembra. Luma Costa estava presente, representando ali histórias infantis, um folclore ali mais brasileiro, galinha dos ovos de ouro, eu sei que não é brasileiro, mas ela estava representando, toda trabalhada no dourado, nas penas. Pena porque é carnaval, gente, carnaval tem que ter pena. Carnaval é igual a pena, igual a pluma, igual adereços aviários. Uma que eu achei linda, mas que também não teve nada a ver com o tema da festa, é a Carol Selico, né? Que é ex do Kaká, e eu achei absolutamente lindo o vestido dela, fiquei realmente apaixonada, mas eu senti uma dificuldade de entender o significado da roupa. Tirando isso, estava perfeito, maravilhoso, eu usaria, assim, em outro evento, não no baile da Vogue, mas eu amei. A Yola foi vestida de John Lennon, de Yoko Ono, pra ali relembrar os Beatles, pra fazer uma saudação, uma homenagem, talvez é uma banda que ela goste muito, só que ela fez uma releitura futurística, toda trabalhada na indumentária de astronauta, pronta pra uma viagem no espaço, é isso aí, gente, cada um, cada um. Valesca Bopozuda não poderia ter ido de uma forma mais Valesca Bopozuda, foi ali de onça, um macacão todo trabalhado no bordado, com a estampinha de onça, foi até de orelhinha, essa eu achei que estava carnavalesca, e estava combinando com ela, e com o tema, né, onça é uma coisa muito brasileira. Giovanna Antonelli estava maravilhosa, eu amei o look, mas também aí eu achei que dificultou, que não está muito carnavalesco, está sério, né, está preto, está bem madrinha de casamento. Mais uma que confundiu os países, Lutranchesi foi ali de criança boliviana, aquelas que vendem artesanato colorido, ficou várias coisas, menos brasileiro pra mim, ficou até indio-americano, menos brasileiro. Mas vai, achei poderoso. Fernandinha Souza, maravilhosa, que eu absolutamente amo, estava com um vestido também, madrinha de casamento, todo trabalhado na fenda, um decotão gigantesco, mas esse decotão gigantesco, achei que caiu os peitinhos dela, a gente podia estar levantando melhor isso aí. Acho que deve ter dado algum problema, que ela falou alguma coisa nos stories, que tinha dado alguma coisinha, que ela precisou de uma ajuda, de uma costureira que estava ali com ela, alguma coisa assim, não entendi, mas eu acho que deu uma caída realmente no peito dela. Mas o vestido eu achei lindo, a cor é bem brasileira, uma fendona e tal, talvez eu colocaria um bordadinho ali, pra ficar mais carnaval, mas tá bom. Uma das mais lindas pra mim, eu absolutamente amei o look dela, a Gianni Albertoni, eu amei, tá bem assim, pulseirinha do Senhor do Bom Fim, sabe, tô naquele lugar, tem um monte de pulseirinha do Senhor do Bom Fim, amarradinha, ela tá vestida daquele murinho ali, achei lindo, não tô brincando, achei lindo mesmo. Adorei as escolhas das cores, amarelo e rosinha, assim, super, super diferente, sabe, gostei, gostei. Que abre os braços aí, já sai batendo na cara de todo mundo, que se resolver abrir o braço ali, pra pegar um docinho escondido na mesa, derruba quem tá do lado. Ana Rickman foi vestida de borboleta, vovô braboleta. É um tipo de look que eu acharia feio em qualquer outra pessoa, mas nela eu achei lindo. A única coisa que eu mudaria, eu tiraria a borboleta da cabeça, porque eu achei que a asa já tá bem característica da borboleta, mais linda. Agora a gente vai ter que fazer uma coisa, eu vou ter que falar de alguém que não merecia estar sendo falado, porque ninguém conhece, mas como usou um look ali muito pra chamar atenção, que iria aparecer em todos os lugares, tô falando, chama, ó, Jéssica Rodrigues, nunca vi na minha vida, acabei de descobrir que é a namorada do latino, e ela foi vestida de Eva, gente, de Eva. Toda enroladinha no tule, só uma serpente aqui enrolando o que precisa ser enrolado, e uma folhinha ali na pepeca. E o engraçado é que tem o contraste, ela ali toda pelada, e o latino vestido com 50 camadas, porque foi com terno completinho, vou falar porque precisou, gente, sei lá. Uma das mais lindas da noite, uma das mais esperadas da noite, Marina Rimbarbosa chegou arrasando, eu absolutamente amei o look dela, esse decote maravilhoso, gostei até do cocar, gente, achei tudo lindo. É um look preto, que é mais séria pro carnaval, mas eu amei nela, achei que ficou lindo, gosto muito dos adornos aqui no ombro, achei que ficou maravilhosa. Uma das mais lindas da noite, com certeza. Uma das mais lindas da noite pra mim também, foi a Patrícia Poeta, que, gente, essa mulher é muito linda, toda vez que ela aparece fora do jornal, todo mundo fica surpreso com o quanto ela é linda. Agora que ela tá noé de casa, ela tá se soltando mais. Gente, eu amei o look dela, todo trabalhado no bordado, com detalhes de pássaros, muito brilho, eu achei lindo. Uma fenda poderosa, um cabelo lindo, todo ondulado, eu amei. Preta Gil, eu acho que tem alguma coisa pra emanjar, porque ela foi de emanjar aí nessa festa, no casamento dela, ela também tava de emanjar. Acho que podia ter mudado ali de referência, duas vezes seguidas, gente, a terceira ainda pode pedir música no Fantástico. A Pava Vittar chegou, parecendo que tava inteira produzida, sofreu um assalto na rua, arrancar a roupa dela, ficou só um restinho. Aqui, esse negócio de tule, mostrando as mamilós, caindo aí uma cuequinha, e um monte de pena. Não gostei, achei pobreza, tá? Achei pobreza. Mas, em compensação, o look do show foi babadeira, eu achei lindo, bem escola de samba, bem carnaval. Gente, vamos tomar um segundo do nosso tempo para aplaudir Paula Fernandes, que eu acho que pela primeira vez na vida teve um 100% de acerto. Eu amei o look dela, pra mim foi uma das mais bonitas, nunca na vida imaginei que eu ia falar isso da Paula Fernandes. Amei decote, amei o trabalhado da roupa, amei o adorno da cabeça, amei essa capa transparente, no... Nossa, eu amei, eu amei, eu achei maravilhoso. É um look que eu usaria, assim, pra ir do Baile da Vogue, achei perfeita. Eu amei, eu amei. Outra das mais esperadas, e com certeza uma das rainhas da noite, Sabrina Sato. Comparado a todos os looks que ela sempre usa no Baile da Vogue, eu achei esse o mais calminho, o mais simples até, porque é simplesmente um maior, todo bordado pink, uma sandália enorme, bem escola de samba, né, de rainha da bateria e tal. E daí ela colocou um cocar gigantesco, um adorno enorme de plumas, que pra mim, gente, de verdade, foi um dos looks mais básicos que ela já usou no... no... no Baile da Vogue. Ela sempre chega com looks muito extravagantes, tá, que ela tá usando um negócio gigantesco de pena, mas, gente, podia ter sido pior, tá, podia ter sido pior. Eu achei que tava linda, eu tiraria o cocar. O resto, tá bom. E por último, mas definitivamente não menos importante, a que mais me deixou irritada, porque não chegava nunca, eu precisava gravar logo esse vídeo, Bruna Marquezine, que com certeza atrasou muito, porque tava o quê? No celular tentando bater fuso horário com o Neymarzinho, que tá lá na Europa. Não vou brigar, porque eu shippo demais, Bruna Marme, OTP, de verdade. Então não vou nem brigar. Mas ela tava em um vestido, né, tava com um vestido bonito, imagino, na correria acabou se enroscando ali numa árvore, ficou toda enrolada em umas folhas, umas coisas que saiu da árvore, e não deu tempo de arrumar, foi assim mesmo. Mas achei legal, tá bom? Achei toda conceitual, diferente, não é um conceitual extravagante, doido, feio. Teve um ano do baile da Vogue, que eu achei ela bem feia. E esse ano achei bonito, gostei. Eu adoro um ombro a ombro, percebam que estou agora. Então gosto de um ombro a ombro, gosto do que tá acontecendo aqui. Vamos provar o look da Bruna Marquezine. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Me contem aqui embaixo, qual é o seu look preferido, qual você menos gostou, qual você mais gostou. Quem que eu esqueci de falar, porque com certeza teve muita gente que ficou faltando, porque teve muito look. Mas eu tive que escolher aí os mais importantes pra comentar, porque senão a gente ia ficar aqui muito tempo falando de gente que não importa, né? E a gente não quer isso. Eu queria contar que o baile da Vogue é tipo um sonho da minha vida. Se Deus quiser, um dia eu vou poder ir, eu vou ter esse privilégio, e aí eu vou lá e vou comentar ao vivo nos stories, lá o look de todo mundo, tá? Promessa, hein? Se um dia eu for no baile da Vogue, eu vou comentar ao vivo na rede social que tiver. Vou comentar dando pitaco no look de todo mundo. Promessa, tá? Promessa, de dedinho. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa seu like se você gostou, se inscreve no canal, que tem muita coisa boa vindo por aqui. Aqui tem vídeo toda terça, sexta e domingo ao meio-dia. E eu te espero aqui domingo, que tá chegando e já é um vídeo muito especial que vocês querem muito, muito, muito. Há muito tempo tão me pedindo. Muito obrigada pela sua companhia, beijo enorme e tchauzinho.